O secretário de Estado da Comunicação Social garante um aval dos Estados para a RTC no valor de 1 milhão de euros. Lourenço Lopes anunciou igualmente a assinatura de um novo contrato de concessão de serviço público com a TCV. Além do aval que nós concedemos à RTC no valor de 1 milhão de euros para a nova plataforma tecnológica, nós vamos ainda este ano assinar um novo contrato de concessão de serviço público com a RTC e queremos aqui dizer que estamos de acordo com o Conselho de Administração quando diz que há necessidade, por exemplo, de se atualizar a indemnização compensatória que não é atualizada desde 1997. Significa que o Estado, nós vamos esperar um serviço de maior qualidade da RTC com mais conteúdo, em termos conteúdos a nível da cultura, do desporto, por exemplo, de programas que defendam os direitos das crianças ou que promovam a igualdade de género, da aproximação da nossa diáspora, do reforço da nossa identidade, mas esperar tudo isto é evidente que o Estado terá também que fazer a sua parte que é reforçar no próximo Orçamento do Estado a indemnização compensatória para a RTC porque, como se sabe, fazer televisão em qualquer parte do mundo custa e nós temos que garantir todas as condições para que os profissionais tenham motivação, tenham estímulo, tenham paixão naquilo que fazem que é um serviço público de qualidade.